Na maior cidade do Vale do Mucuri, tem uma feira que é pura mineirice. É, até pra gravar a entrevista, o repórter mudou o estilo da prosa. Ah, eu quero ver, pode balançar. Nós estamos na feira da pura mineirice. E como o ambiente requer, nós temos que usar, evidentemente, o dialeto mineiro. Então agora vocês vão me desculpar, mas vou esquecer um pouquinho o protocolo, que vocês chamam de protocolo de jornalismo, agora vamos falar na pura mineirice. Tem até um banner ali com todos os argumentos da pura mineirice. Pra vocês terem uma ideia, até o banheiro aqui, a casinha, não é homem e mulher. É homem e mulher. Só pra vocês terem uma ideia. Agora, isso é uma história, quem vai contar essa história é a Fran. Ô Fran, por que pura mineirice? Porque a gente coloca todos os sabores de Minas, os gostos, os cheiros, as cores, tudo em uma feira só. Já que a gente não tem mar, então a gente vem pra feira. Como é que vocês caracterizam esse ambiente? Esse é um ambiente que a gente pode acolher todas as pessoas, todas as famílias, idosos, crianças, que podem chegar aqui de manhã, desfrutar muitas coisas pela manhã. Café da manhã, bolo, doce, biscoito. Aí tem a parte da alimentação também, com comida, alimentação de almoço e tudo. E até a noite, no final da tarde. Então dá pra passar o dia na feira pura mineirice. E esse é um pacote que vocês trouxeram, como é que vocês idealizaram isso pra Teópolis? Isso, justamente esse pacote, essa estrutura. A gente tem também banheiros químicos, tenda pro pessoal ficar bem acolhido, cadeiras, mesas. E tem toda, a gente desenha essa feira pra que tenha essa estrutura mesmo, de estar aqui por todo o dia e de forma confortável. É uma feira itinerante nas praças de Teópolis? Isso, uma vez por mês em cada praça, né? Então a gente tem no bairro Ipiranga, hoje no bairro de Fátima e semana que vem na praça Olga Correia. Deu pra sentir aí? Aqui ao fundo a gente tá ouvindo Milton Nascimento. Tem coisa mais, som mais mineiro do que Milton Nascimento. Com Canção da América, Maria Maria. Agora, pra você vir na feira da pura mineirice, você tem que estar bem vestido, né meu filho? Mas se você achar que não tá, a Bruna tá aqui pra poder... Ô, Bruna, como é que é vestir o povo mineiro? Aqui o trem é bom demais, é um povo alegre, divertido. Essa praça fornece pra gente esse evento, um ambiente muito agradável, familiar. Você pode passar o dia com a sua família, além de ter a oportunidade de movimentar a economia local, de incentivar os pequenos empreendedores, os artesãos. E aqui a gente aceita todo mundo, com muita alegria, com toda a família, com muita cor, muita vibração. Vem mineirar com a gente também. E essa igrejinha aí do colar? Essa igrejinha que movimenta a gente a fé, né? Então, Deus no coração, fé e no final tudo dá certo. Olha, o trem aqui é bom, viu gente? Agora, depois de toda essa movimentação, toda essa agitação toda, se der fome. Como é que você faz? Perguntar pra Marcelo, Marcelo, como é que é pegar o mineiro pelo gosto? Como é que é? Só no queijo? Aqui a gente tem nosso pão de queijo, nós temos o nosso queijinho que é feito no sítio, né? Temos o nosso doce de leite, temos o nosso geladinho. E muita alegria, muita alegria, muita vontade, né? De estar aqui reunido com a família. Aqui são amigos, são família que vem nos prestigiar. E vem vocês também, estamos aqui até as sete da noite. Traga a família, traga os amigos pra poder vir aqui minerar com a gente. É, meu amigo. Então, essa é a Feira da Pura Mineiriz. É uma feira itinerante nas praças de Terroflotone. Cadê a Fran? O Fran, a população, por exemplo, aqui dos bairros por onde vocês passam, eles ganham só com a passagem da feira? Não, a praça fica uma praça limpa, revitalizada, um novo olhar pra uma praça. Então, às vezes, a praça que nem era frequentada, o pessoal começa a ter um novo olhar. E vem pra praça, vem nos dias da semana. E a praça fica linda, a praça fica revitalizada, né? Convite agora para o próximo final de semana. Próximo final de semana, nessa exição a gente vai fazer na sexta-feira, na Praça Olga Correia, a partir das 17 horas. E já? E já tem fevereiro, já tá marcado 4 de fevereiro, bairro Ipiranga. E a agenda só cresce. Aí é um trem bom mesmo. Aí é um trem bom demais da conta, aí. Ó, gente, agora vocês vão me desculpar, mas eu vou curtir essa mineirice aqui também, porque eu também sou filho de Deus, né? Pois é, vocês vão ficando por aí que eu vou ficando por aqui. Vou aproveitar essa mineiridade aqui. Trem bom pra vocês, inter pra vocês. Interfa, Antônio, caldo de cana, é tudo junto, né? Vai tomar um caldo de cana, é... Viva a mineirice! Eu amo ser mineiro, né? Abusavam muito de mim quando eu morava lá em São Paulo, Vila Monier. É, quando eu... Você conversa feio demais. Eu falava assim, ó, quem tá falando? Oh, mano, certinho, mano, tá ligado, mano, certinho. Não, e eu, deixa eu falar, espia aqui, rapaz, banheiro dos homens mesmo, das mulheres. Ah, me deixa em paz. Oh, mano, certinho. Não, mano, você tem que virar lá na tartaruguinha. Que tartaruguinha, rapaz, rotatória? E aqui nós fala é trevo. Obrigado, por favor. Obrigado.